Quero chamar a atenção agora dos tutores de animais que precisam estar sempre atentos com os cuidados, a limpeza dos locais onde os pets frequentam. Também é necessário prestar muita atenção aos produtos utilizados para os bichinhos, para que eles não sofram com intoxicações. Coloca na tela. Nesta creche de cães, a limpeza precisa ser constante. O espaço recebe 15 cachorros por dia. Os bichinhos passam por estímulos sociais, físicos e cognitivos. Alguns deles posam no local quando os tutores viajam ou dormem fora. E para receber todos esses animais, tem que ter vários brinquedos, potinhos de alimentação e água, caminhas e muito espaço para que fiquem à vontade. Tudo isso exige uma rotina diária de higiene. Eles urinam o tempo todo, defecam o tempo todo, são muitos, então é o tempo todo limpando, porque assim como nós precisamos estar em um ambiente higienizado para a nossa saúde, com os pets é a mesma coisa. Os cuidados com a limpeza também precisam ser o foco da atenção dos tutores em casa. Toda semana, o espaço onde o pet fica deve passar por uma limpeza pesada. E todos os dias tem que varrer ou passar um pano úmido no local para tirar sujeiras e excesso de pelos. As caminhas, potes de água e comida e os brinquedos também precisam ser limpos diariamente. Em casa, assim como aqui, nós precisamos todos os dias lavar os potes de água, de comida deles, os brinquedos que eles utilizam, a casinha, por exemplo, se eles têm uma casinha onde eles ficam, sempre higienizar. Além da frequência, o tutor também precisa estar atento ao tipo de produto que pretende utilizar para limpar os acessórios e o espaço que o pet ocupa. Isso porque se o produto for tóxico, pode causar problemas de saúde ao animal. Tomar muito cuidado com os produtos que a gente utiliza. Por exemplo, a gente higieniza um brinquedo. Eles vão lá, vão morder o brinquedo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai utilizar para não ser tóxico. Este médico recomenda aos tutores que também mantenham os cuidados depois de passear com o animal. Uma coisa que eu faço com as minhas cachorras, a gente sai com as cachorras, certo? Tem que sair pelo menos duas vezes por dia para elas fazerem as suas necessidades. Volta, eu tenho o meu produto lá de limpeza, os lencinhos e tal, de limpeza, que a gente limpa o focinho do cachorro e limpa as patas e as pernas.